É Cristina Araújo Eu vou te jogar pra fora da minha memória Eita! Senhora Cartomante É pouco o que eu te falei Eu juro que acreditei Que ele fosse voltar E aí! Senhora Cartomante Estava escrito no panfleto Que desvendava os segredos Mas leu errado a minha mão Você falhou na previsão Olha aí nos músculos que agitarou A localização do meu amor Será que no caminho ele se perdeu Ou foi tudo mentira o que você me prometeu Olha aí de novo a bola de cristal Vê se nesse mundo existe outro igual Mas a simpatia me deu uma resposta Você jurou pra mim que ele voltava em 24 horas Você jurou pra mim que ele voltava em 24 horas Bota a mão no coração pra eu machucar a rocha aí Eita! Segura que a culpa é de Ricardo e Rafael Mora Fale seu Deus O Senhor é cartomante Devolva o que eu te paguei Eu juro que acreditei Que ele fosse voltar Que ele fosse voltar Segura que a culpa é de Ricardo e Rafael Mora Estava escrito no panfleto Que desvendava os segredos Mas leu errado a minha mão Você falhou na previsão Olha aí nos músculos que agitarou A localização do meu amor Será que no caminho ele se perdeu Ou foi tudo mentira o que você me prometeu Olha aí de novo a bola de cristal Vê se nesse mundo existe outro igual Mas a simpatia me deu uma resposta Você jurou pra mim que ele voltava em 24 horas Olha aí nos músculos que agitarou A localização do meu amor Será que no caminho ele se perdeu Ou foi tudo mentira o que você me prometeu Olha aí de novo a bola de cristal Vê se nesse mundo existe outro igual Mas a simpatia me deu uma resposta Você jurou pra mim que ele voltava em 24 horas Você jurou pra mim que ele voltava em 24 horas Isso é Cristina Araújo Essa que dói mais do que cair de moto Eita coração Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfige tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte que já tem entra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Salve o que eu te desejo Que sufra, que chore Que a noite supoque De saudade passe a madrugada acordada Salve o que eu te desejo Que o seu coração Que estremeza de feijão Que onde embriagada com maquiagem porrada E dos seus olhos desçam lágrimas Com gosto de ressaracar Eu vou te jogar pra fora da minha memória Eita! Machuca, menino! Castiga nesse solinho mora Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro já mandei queimar Pois o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte é que já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Que está pagando o que você fez comigo Salve o que eu te desejo Que sufra, que chore Que a dor de sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Que estremeza de feijão Que onde embriagada com maquiagem porrada Sabe o que eu te desejo Que sufra, que chore Que a dor de sufoque De saudade passe a madrugada acordada Amanhã acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeza de feijão Que onde embriagada com maquiagem porrada Que nos meus olhos Deixam a ver mais com gosto de ressaca Bebe daí que eu canto daqui Eita! Isso é Cristina Araújo Bem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento, amor, rua de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existem traições que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber E quem já foi traído E quem já foi traído Eu sei que um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão vai como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão vai como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Vem de baixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento, amor Lua de mel Vem de baixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existem traições que a gente não consegue superar Outras são de doer Outras são de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído, jogue essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos lhe beber no vazio da esquina Eu sei que um dia você vai encontrar E quem já foi traído, vamos lhe beber no vazio da esquina Eu sei que um dia você vai encontrar Eu sei que um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão vai com dor Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão vai com dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha, cara, ela te amava No mundo não existia alguém melhor que você E você trocava ela por cachaça Muita parra com os amigos Achava que nunca ia perder Agora vem com esse papo furado Que mudou de verdade Que tá morrendo de saudade Parceiro, agora é tarde Aceita que dói menos Malandro, cê perdeu Agora chora, malandro Oh, boca que era sua Eu tô beijando Oh, corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro Oh, boca que era sua Eu tô beijando Oh, corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro Olha, cara, ela te amava No mundo não existia alguém melhor que você E você trocava E você trocava ela por cachaça Muita parra com os amigos Achava que nunca ia perder Agora vem com esse papo furado Que mudou de verdade Que tá morrendo de saudade Parceiro, parceiro, agora é tarde Aceita que dói menos Malandro, cê perdeu Agora chora, malandro Oh, boca que era sua Eu tô beijando Oh, corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro Oh, boca que era sua Eu tô beijando Oh, corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro Oh, boca que era sua Eu tô beijando Oh, corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro Isso é Cristina Araújo Essa aqui dói mais do que cair de morto Essa é a claração Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disso a sua roupa, que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida e eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar que eu não morro Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que chora de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Que morre de vontade De me ver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disso a sua roupa, que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida e eu aqui largado Brincamos por bobagens É ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar que eu não morro Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que chora de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Que morre de vontade De me ver Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que chora de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Que morre de vontade De me ver Eu não bebo não Mas com essa daqui Deu vontade até de tomar o meu todinho Eita! Toda vez a sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira par E deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta que vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transtorno Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transtorno Ai, 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 pra me esquecer vai precisar de outra sorte Isso é Cristina Araújo Só me conta que vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí tá se fazendo de bobo, ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante, pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo, ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante, pra me esquecer vai precisar de um transplante Ai, 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 pra me esquecer vai precisar de um transplante Ai, 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 pra me esquecer vai precisar de um transplante E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre se não ela escapa Isso é Cristina Araújo Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ao vivo sim, de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz Se ela disse cê vem, cê pega e vai E não sou tu nunca mais, e não sou tu nunca mais Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre se não ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ao vivo sim, de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz Se ela disse cê vem, cê pega e vai, e não sou tu nunca mais, e não sou tu nunca mais Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre se não ela escapa E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre que essa chance passa Vale a pena eu gostar de você, vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde, vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa, sem fazer o quadro nada, nada Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho é nada Vale a pena eu gostar de você, vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde, vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa, sem fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho é nada Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dom não quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentada na calçada Quando chega te explico o endereço do malvado Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, tá difícil demais gostar desses homens bandidos Quanto mais não corre atrás Mas eles pisam o meu terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que só não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dele Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Tô precisando que você venha aqui me buscar Perdi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dom não quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora sentada na calçada Quando chegar te explico o endereço do safado Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, tá difícil demais Gostar desses homens bandidos Tanto mais nós corre atrás Mas eles pisam O meu terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que só não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dele Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, tá difícil demais Gostar desses homens bandidos Tanto mais nós corre atrás Mas eles pisam O meu terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que só não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dele Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Isso é Cristina Araújo Essa que dói mais do que cair de moto Essa é a coração Só porque virou sua ex Que tanto faz Eu tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Isso é Cristina Araújo Só porque virou sua ex Que tanto faz Eu tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Isso é Cristina Araújo Eu preciso de dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Comigo vai! Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sentir seu corpo espremecer no gelo e no meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Vou ouvir você na hora H Dizer que sou seu Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sentir seu corpo espremecer no gêmeo meu Eu quero sentir seu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Vou ouvir você na hora H Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sentir seu corpo espremecer no gelo e no meu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Tocar meu corpo, me apertar Vou ouvir você na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Meus fracassos amorosos, minha paixão de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado 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 Calejado